A CIDADE NO BRASIL 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 Uma biblioteca pública. Estamos no Viejo Pasadena. Vamos ir a gravar bem o soldado, bem o todo. Tem alguém aí tomando fotos de frente e não quise molestá-lo, mas agora sim. Este é para os veteranos do Viejo Pasadena. Estamos aqui de frente ao soldado. Estão os soldados da União. Estão aqui. Estão bons trabalhadores. Estão aqui. Este se chama Memorial Park. Na cidade de Pasadena. Estão altos. Estão altos, é o fim.